Fritz Müller, cujo nome completo é Johann Friedrich Theodor Müller, é consagrado mundialmente como um dos maiores naturalistas do século XIX. Nascido na Alemanha em 1822, emigrou para o Brasil em 1852 e aqui realizou pesquisas extremamente relevantes, além de ter dado contribuições importantes para a educação e a divulgação científica. Na Alemanha, formou-se em filosofia e em medicina, com sólida formação em matemática e ciências naturais e título de doutor em filosofia pela Universidade de Berlim. Durante a graduação em medicina, o jovem Fritz Müller passou a atuar em associações políticas de cunho liberal e a contestar os ensinamentos em posições religiosas. Ao final do curso, em 1849, ele recusou-se a colar grau, para não pronunciar o juramento, que incluía uma alusão religiosa. Com isso, formou-se médico, sem poder exercer a profissão. Filho e sobrinho de bispos luteranos, a renúncia de Fritz à religião provocou uma crise com a família. Assim, sem possibilidade de obter um trabalho adequado, distanciado da família e ávido por conhecer localidades tropicais que o atraíam pela diversidade biológica, Fritz Müller decide emigrar para o Brasil acompanhado de sua esposa, professora Caroline Tollner, com a qual teria dez filhos, sendo nove filhas, e o irmão, August. O destino escolhido foi a colônia em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, fundada pouco tempo antes pelo doutor Hermann Blumenau. Ao chegar à região, em 1852, Fritz Müller iniciou as atividades de ocupação do território e de cultivo, como os demais colonos. Em 1855, foi indicado para ser professor do novo liceu provincial na capital da província de Santa Catarina, a cidade de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis. Ele naturalizou-se brasileiro e se tornou professor a partir de 1856. Ali, realizou um bom trabalho educacional, junto com outros professores, e iniciou as primeiras aulas de ciências na província. O ensino progressista no liceu gerou reação na sociedade conservadora local e a iniciativa foi amputada alguns anos depois. Fritz Müller edificou uma notável obra científica ao estudar a fauna de invertebrados e a flora catarinenses. Ele produziu 266 trabalhos científicos, sendo 253 realizados no Brasil sobre a fauna marinha e a vasta biodiversidade da Mata Atlântica local. Cerca de 20 deles foram publicados na revista Nature. O estudo mais conhecido é o livro em que apresenta comprovações factuais e pioneiras sobre a teoria da evolução por meio da seleção natural, apresentada em 1858 por Charles Darwin e Alfred Wallace. O livro Fur Darwin foi elaborado na então Nossa Senhora do Desterro, publicado na Alemanha em 1864, e traz um impressionante conjunto de observações originais sobre crustáceos, incluindo morfologia, fisiologia, fisiologia, ecologia, ontogenia e embriologia. Fur Darwin foi tão importante para a consolidação da teoria evolutiva que o próprio Darwin solicitou ao autor a permissão para traduzir a obra para o inglês. Financiada por Darwin, ela foi publicada em Londres, em 1869, sob o título Facts and Arguments for Darwin. De 1865 até sua morte, em 1882, Darwin correspondeu-se intensamente com Fritz Müller, a quem designou o príncipe dos observadores da natureza. Fritz Müller é o cientista mais citado por ele no conjunto de seus livros. Outra contribuição científica marcante de Fritz Müller, além de seus muitos trabalhos originais sobre os insetos sociais, cupins, formigas, abelhas, foi a sua descoberta de um novo tipo de mimetismo entre as borboletas, o mimetismo mileriano. Em 1867, Fritz Müller torna-se naturalista da província, contratado pelo governo da província e volta a residir em Blumenau. Durante esse período, ele deu uma contribuição inovadora para a divulgação científica brasileira. Um interessante trabalho sobre a teoria da seleção natural, inserido em um relatório técnico dos seus trabalhos de 1868, foi publicado no jornal catarinense O Despertador, em 1870. No relatório, Fritz Müller analisa tanto as plantas já cultivadas como as novas na província, o herbário de plantas indígenas que criou, as excursões e os trabalhos científicos que realizou no período. Na última parte, ele faz uma exposição muito clara sobre a teoria da evolução por meio da seleção natural. Temos aqui a primeira apresentação qualificada no Brasil, para o público geral, das ideias da nova teoria. Em 1876, Fritz Müller passou a ocupar o cargo de naturalista viajante do Museu Nacional, cargo que ocupou por 15 anos até 1891. Faleceu em 21 de maio de 1897, aos 75 anos, na cidade que ajudou a criar. Sua última residência é hoje o Museu de Ecologia Fritz Müller, em Blumenau. E aí 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 E aí